Olá, meu nome é Ricardo Lodi Ribeiro, eu sou professor adjunto de Direito Financeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde atualmente ocupo o cargo de diretor da faculdade de Direito. Nós vamos conversar essas quatro aulas sobre o tema geral, o estado de exceção e o lawfare. Essas duas expressões precisam ser explicadas antes da gente poder relacioná-las. A expressão lawfare foi criada nos Estados Unidos nos anos 70 para designar atividades que poderiam substituir a guerra, a partir de mecanismos legais. Portanto, nós juntamos duas palavras de origem anglo-saxã, law, lei, e fair, no sentido de warfare, a guerra pela lei, a substituição das armas pelas palavras. Em 2001, foi utilizada essa expressão pela força aérea norte-americana para designar atitudes belicosas que não seriam necessariamente a guerra, a substituição da espada pelas palavras, ou seja, a destruição dos inimigos por mecanismos legais. Mais recentemente, no século XXI, nessa década atual do século XXI, o lawfare tem sido estudado com bastante profundidade em Harvard, pelo professor John Kamarov, que tem inserido o lawfare no contexto da luta política para eliminar, para afastar adversários políticos. Onde é que isso se insere na ideia de estado de exceção? A ideia de estado de exceção é bem mais antiga. A ideia de estado de exceção vem desde o tempo da Revolução Francesa, através do Instituto do Estado de Sítio. Na verdade, estado de exceção é a interseção entre a política e o direito. Melhor explicando, é o espaço que o direito procura regular aquelas situações onde a política exige o afastamento do próprio direito. Portanto, é a previsão legal de situações onde o próprio direito será afastado em função de guerras civis, em função de insurreições, em função do direito de resistência. Portanto, na sua origem histórica francesa, a expressão estado de exceção estava sempre associada a esses fenômenos que colocavam em risco a própria existência do Estado. Mas já a partir do Império Napoleônico, já a partir de 1811, o estado de sítio passou a ser utilizado para outras situações que não a guerra externa, que não a guerra civil, que não a insurreição. É o que a gente chamava de estado de exceção fictício ou estado de exceção político, onde razões vinculadas à ordem pública, ainda que não associadas necessariamente à guerra, levavam a supressão de direitos fundamentais. Na Alemanha, por exemplo, essa ideia de estado de exceção está associada ao estado de necessidade, que era previsto na Constituição de Weimar e foi muito utilizada até mesmo pelos governos que antecederam a ascensão do nazismo na década de 30. Portanto, a utilização do artigo 28 da Constituição alemã, suspendendo direitos fundamentais, suspendendo o livre exercício do parlamento, acabaram por pavimentar a ascensão de Adolf Hitler ao poder a partir de mecanismos inseridos na própria Constituição Democrática. A partir daí, nós tivemos a utilização do estado de exceção como uma transição da democracia para o totalitarismo. Na Inglaterra, a ideia de estado de exceção não foi amplamente utilizada como nos países já citados. Esteve muito presente na ideia de lei marcial, bastante associada a momentos de guerra. Já nos Estados Unidos, embora tenha tido sua origem também no período entre guerras, principalmente em função de leis excepcionais estabelecidas durante a Primeira Guerra Mundial, mas foi no New Deal do presidente Roosevelt que a ideia de estado de exceção passa a ter também um conteúdo econômico para estabelecer normas regulatórias que, de certa forma, violavam direitos individuais de proprietários. Portanto, muitas vezes, a ideia de estado de exceção econômico foi utilizada não só para violar os direitos do cidadão, mas também direitos de grupos econômicos que se utilizavam dos direitos fundamentais para proteger seus próprios interesses. Nesse contexto do século XX, portanto, nós começamos a ter a substituição daquele momento em que se utiliza o dispositivo legal para a supressão de direitos em casos excepcionais para a normalização do estado de exceção. Há sempre um elemento detonador do estado de exceção. Há sempre um inimigo comum a ser buscado no combate àquele inimigo, àquele interesse que justificaria a supressão de direitos. indivíduos. Temos o terrorismo, como ocorreu na Itália, onde, em 78, foi promulgada a Lei Moro, ironicamente, a Lei Moro, seja na supressão de direitos individuais, mas está associada ao ex-primeiro-ministro Aldo Moro, sequestrado pelas Brigadas Vermelhas e, por fim, assassinado. Então, esse episódio histórico deu origem à supressão de direitos fundamentais a partir do interesse do combate ao terrorismo. Nos Estados Unidos, também, o ato patriótico do presidente George W. Bush, justificado pelo 11 de setembro, também promoveu a supressão de direitos fundamentais em nome do combate ao terrorismo. Já tivemos, também, ao longo do século XX, supressão de direitos fundamentais no combate ao comunismo, como ocorreu na América Latina, a partir da ascensão de governos autoritários da doutrina de segurança nacional. E temos, hoje, o fenômeno da luta contra a corrupção como o elemento detonador do Estado de exceção. Portanto, a ideia de Estado de exceção, que, na sua origem, se prendia a situações onde a própria existência do Estado estava colocada em risco, hoje, ela procura atender a outros interesses. Interesses de ordem econômica, interesses de ordem política. E aí, nesse contexto, onde o Estado de exceção é utilizado para finalidades econômicas e políticas, que entra a ideia do lawfare, através da eliminação de adversários políticos, a partir da utilização de procedimentos judiciais. Mas, quase sempre, baseados na supressão de direitos fundamentais do acusado. No nosso país, estamos vivendo um momento em que o Estado de exceção e o lawfare se relacionam intimamente. Na Operação Lava Jato, por exemplo, nós estamos vivenciando explicitamente, sem qualquer alteração do quadro jurídico constitucional, mas na flexibilização, pelo poder judiciário, das garantias fundamentais dos acusados. E é importante perceber que essa flexibilização, em nome do inimigo comum, em nome do combate à corrupção, foi externalizada, foi verbalizada explicitamente pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, quando, diante de uma série de recursos de réus, que consideravam que os seus direitos fundamentais vinham sendo violados pelo juiz Sérgio Moro e pelo Ministério Público, pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o chamado TRF-4, considerou que, em nome do combate à corrupção endêmica, era possível a flexibilização de direitos dos acusados, direitos esses previstos na nossa Constituição, sem que houvesse qualquer alteração legislativa capaz de excepcionar a aplicação desses direitos. É interessante trazer para esse contexto do estado de exceção econômico a ideia da ensaísta norte-americana Naomi Klein, que trata da doutrina do choque. Ela defende a ideia de que o neoliberalismo só consegue ser aplicado na sua interesa máxima em face de um grande evento que produza choque na população a partir da substituição da reivindicação por direitos da proteção contra o medo. Ou seja, a doutrina do choque passa pela eleição de um elemento que produz medo na população para amaciar, para justificar a supressão de direitos da cidadania. O exemplo primeiro que ela apresenta na sua obra foi o golpe militar no Chile, em 1973, com a ascensão de Augusto Pinochet e o afastamento e morte do presidente Salvador Allende, onde, pela primeira vez, as ideias do economista norte-americano Milton Friedman, prêmio Nobel de Economia, puderam ser utilizadas em sua interesa. Até hoje, o Chile ainda se ressente do grau de desigualdade estabelecido pela implementação daquelas políticas no início dos anos 70. É interessante perceber também que, mesmo com a ascensão de Ron DeRegan nos Estados Unidos, de Margaret Thatcher na Inglaterra, em 81 e 79, respectivamente, não foi possível a implementação absoluta do modelo neoliberal. Apenas a partir do 11 de setembro, e com a doutrina do choque a ele associado, é possível ao presidente George W. Bush estabelecer uma série de medidas de flexibilização de regras regulatórias, de fim da progressividade tributária, de combate à progressividade tributária, que, embora já tivesse sido iniciada por Reagan, foi amplamente exacerbada pelo presidente George W. Bush, em virtude do medo gerado pelo 11 de setembro. Quer dizer, então, o 11 de setembro provocou não só a flexibilização de direitos individuais, mas também de direitos econômicos da população norte-americana. Nesse contexto, o neoliberalismo vai utilizando desses eventos cataclismáticos, que geram medo na população, para conseguir implementar suas medidas em caráter mais radical. No Brasil e na América Latina, de modo geral, o neoliberalismo encontrou bastante dificuldade de penetração na década dos anos 2000. Talvez essa dificuldade se justifique pela falência das políticas neoliberais introduzidas nos anos 90, que teve como caso mais emblemático a falência da Argentina, a Argentina de Menem em cavalo, que acabou levando a uma instabilidade política sem precedentes, onde o país teve quatro presidentes em menos de um ano, e que levou ao certo discrédito das políticas neoliberais implementadas pelo FMI, pelo Banco Mundial, durante os anos 90 no nosso continente. Em função disso, essas ideias entram em refluxo nos anos 2000, o que se deu não só em países governados por partidos de centro-esquerda, como o Brasil, a Argentina, o Chile, países também governados por governos mais à esquerda, os chamados bolivarianos, como a Venezuela, a Bolívia e o Equador, mas também por países governados por partidos de centro-direita, como a Colômbia e o México. O que esses países latino-americanos apresentam em comum nos anos 2000 é a participação crescente do Estado no fornecimento de políticas públicas. Prestações positivas do Estado tendentes a reduzir a miséria e combater a desigualdade social. A América Latina conseguiu grandes progressos nos anos 2000 na redução dos índices de desigualdade social. Mas, evidentemente, que com a crise das commodities, no início dos anos 2010, a região entrou em grave dificuldade financeira, o que pavimentou, o que viabilizou o questionamento e a substituição e até a queda de vários governos de origem popular, de índole de centro-esquerda. Primeiro tivemos o golpe do Congresso paraguaio, que derrubou o presidente Lugo. Tivemos, um pouquinho antes, em 2009, na Guatemala, o golpe judicial, que também derrubou o presidente da República. E, finalmente, em 2016, nós tivemos o golpe parlamentar, que derrubou a presidente Dilma Rousseff. Todos esses eventos nos mostram que, no momento atual, o neoliberalismo pode se implementar pela via democrática, como se deu na Argentina, de Macra, mas também podemos ter movimentos autoritários, que, no entanto, se dão, não como nos anos 60 e 70, pela via do golpe militar, que já não mereceria mais o mesmo apreço da comunidade internacional. Mas, através de movimentos formalmente legais, através de movimentos estabelecidos, seja pelo poder judiciário, seja pelo poder legislativo. É interessante perceber que a doutrina do Estado de exceção se construiu quase sempre baseada no fortalecimento do poder executivo, do imperador Napoleão, do presidente da República na Alemanha, nos Estados Unidos. Mas, quando a ascensão dos direitos da população se deu por governantes eleitos, o poder judiciário e o poder legislativo também cumpriram o seu papel de substituição de governos democráticos, como ocorreu no Paraguai, em Honduras e no Brasil. É nesse contexto que se insere o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016. Nós tivemos um processo de impeachment que foi estabelecido pelas autoridades competentes, a partir de um processo regularmente instaurado, onde se procurava apurar a existência de crime de responsabilidade. Só para recordar muito rapidamente em que alegações eram estabelecidas nesse processo, a presidenta Dilma Rousseff foi acusada, ao fim e ao cabo, de dois supostos crimes de responsabilidade. O primeiro foi de contrair operações de crédito com bancos públicos, o que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em que contexto fático essas acusações se deram? Essas acusações se deram no âmbito do Plano Safra, onde o Banco do Brasil empresta dinheiro para os agricultores a partir de taxas de juros subsidiadas, ou seja, taxas de juros menores que as praticadas pelo mercado. E a lei determina que a União Federal pague uma subvenção econômica ao Banco do Brasil, que representará a diferença entre os juros de mercado e os juros efetivamente praticados pela instituição financeira. Portanto, nessa operação do Plano Safra, a União não toma dinheiro emprestado com ninguém. Aliás, a União não realiza operação de crédito com ninguém. Quem realiza operação de crédito é o Banco do Brasil e o agricultor. A União tem um dever legal e não contratual de pagar uma subvenção econômica nos termos estabelecidos em lei. O que houve no caso concreto foi o atraso no pagamento dessas subvenções econômicas pela União para o Banco do Brasil. Em que contexto esse atraso se deu? Esse atraso que em alguns vem ocorrendo em alguns anos, em algumas operações, não foi só na primeira vez que se deu, não foi no Plano Safra, mas que, de fato, no ano de 2014 e no ano de 2015 representaram patamares mais elevados. E por que isso acontece nos anos de 2014 e nos anos de 2015? Porque nós, em função do crescimento da crise econômica mundial, da desaceleração da China nos principais parceiros comerciais do Brasil e da América Latina, a arrecadação da União sofre quedas bastante importantes. também tivemos uma política estabelecida pelo governo Dilma que não foi bastante exitosa da concessão de incentivos fiscais a setores econômicos determinados, como, por exemplo, incentivos para os produtores de bens da linha branca, como geladeiras, como eletrodomésticos. Hoje, a própria presidenta Dilma reconhece que esses incentivos fiscais não se traduziram na criação de empregos, mas apenas da queda da arrecadação tributária da União. Quer dizer, então, todos esses fatores levaram a uma brutal queda da arrecadação e a necessidade, evidentemente, do governo federal promover ajustes no orçamento. Eu quero lembrar a todos vocês que a lei de orçamento ela se traduz numa previsão. Uma previsão de receita e numa previsão de despesa. Evidentemente que as despesas são certas. As despesas são previstas em leis, em contratos, e quase sempre são obrigatórias. Há pouco espaço para liberdade de gastar. Já as receitas são quase sempre estimadas. Dependem do desempenho da economia. Dependem do adimplemento no pagamento dos tributos. Quer dizer, então, nos momentos de crise econômica, evidentemente que esse orçamento tem que ser alterado através do contingenciamento de gastos, através da abertura de créditos suplementares, para melhorar a qualidade desse gasto, o que nenhum governo da República pode se furtar em fazer. Interessante perceber que as escolhas que a presidenta Dilma fez nesse momento de crise não colocaram em risco o prosseguimento de programas sociais. O pagamento do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, foi feita uma opção entre manter esses programas em dia e adimplir obrigações com os bancos. Será que esse atraso no pagamento dos bancos pode se traduzir numa operação de crédito? Evidentemente que não. E esse era o entendimento muito consolidado do Tribunal de Contas da União, que o eventual atraso no pagamento de débitos que a União tem com os bancos não se traduziria em uma operação de crédito. Uma operação de crédito é um contrato que já nasce como sendo uma operação de crédito. Onde uma instituição financeira dá dinheiro ao devedor em troca do pagamento desta mesma quantia acrescida de juros em um futuro determinado. nada disso aconteceu. O que aconteceu foi simplesmente o atraso no pagamento de uma obrigação legal. Como atraso no pagamento de um tributo, atraso no pagamento de uma multa, atraso no pagamento de uma subvenção econômica. Isso sempre foi considerado assim pelo Tribunal de Contas da União. Porém, a partir da prestação de contas de 2014, o Tribunal de Contas muda a sua jurisprudência e rejeita, propõe ao Congresso Nacional que rejeite as contas da presidenta Dilma Rousseff. O outro ponto, também baseado no julgamento das contas de 2014 da presidenta Dilma, foi a abertura de créditos suplementares por decreto sem, supostamente, a autorização legislativa. Essa é uma outra prática muito comum na nossa administração. O Congresso Nacional, na lei de orçamento, autoriza que o presidente da República possa abrir créditos adicionais até determinados limites. E os limites que vinham sendo estabelecidos nos últimos anos estavam associados ao cumprimento da meta primária. E o que é a meta primária? No caso, o que foi exigido pela lei foi o superávit primário. Ou seja, que as receitas superem as despesas desde que sejam excluídas dessa conta o pagamento de dívidas, o pagamento dos créditos públicos. Em outras palavras, significa um colchão para garantir que os juros do pagamento das dívidas sejam garantidos no orçamento. É claro que se a arrecadação cai de forma substancial, como se deu em 2014 e em 2015, há necessidade de rever a meta do superávit primário. Não é mais possível cumprir a meta do superávit primário. E o que costuma-se fazer quando isso ocorre é o presidente da república mandar para o congresso um projeto de lei alterando a meta primária. Foi o que ocorreu em vários anos, em 2009, em 2014, em 2015. Mas, em 2014, o TCU acaba se comportando diferente do que ocorreu no passado. Como assim? Em 2014, nós temos a verificação de que a meta não seria cumprida, o encaminhamento do projeto reduzindo a meta ao Congresso Nacional e, a partir do encaminhamento desse projeto, a presidenta Dilma começa a se comportar de acordo com o projeto ainda não aprovado. ou seja, ela corre o risco de o projeto não ser aprovado e ela não poder baixar esses decretos. Realmente, há um risco. Só que, o que ocorreu em 2014 e em 2015 é que o Congresso Nacional aprovou a lei alterando a meta. Portanto, antes do exercício do financeiro, o Congresso Nacional legaliza todos esses decretos da presidente Dilma Rousseff. Esse procedimento foi adotado em vários outros anos com o beneplasto do Tribunal de Contas da União. Mas em 2014 foi diferente. Em 2014, nós tivemos um direito financeiro todo especial para julgar as contas da presidenta Dilma. E o que ocorreu é que, com base nesses fatos que também foram reproduzidos em 2015, porque esse julgamento do TCU só se dá em 2015, a partir do julgamento do TCU a presidenta Dilma muda o seu comportamento, mas antes do julgamento do TCU não há como mudar, porque não há como conhecer o direito novo. Mas, a partir da reprodução desses dois atos de 2015, nós tivemos a denúncia assinada por três cidadãos brasileiros, três professores de direito, Janaína Pascoal, Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior, que foi aceita pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, hoje se sabe, num ato de chantagem com o Partido dos Trabalhadores. O presidente Eduardo Cunha recebe a denúncia em função do PT não ter apoiado a sua absolvição pelo Conselho de Ética. Portanto, há aí um processo de impeachment que já nasce eivado de vícios insanáveis. Há um desvio de finalidade na abertura do processo de impeachment pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E o que se vê daí pra frente é um festival de hipocrisia. O que se vê daí pra frente tanto na Câmara quanto no Senado, isso o povo brasileiro pode acompanhar diretamente pela televisão, não foi uma discussão baseada em conceitos tão herméticos do direito financeiro. Não foi uma discussão baseada na possibilidade de estabelecer-se um direito financeiro novo apenas para presidente Dilma. Embora isso tenha sido trazido pela sua defesa. O que foi estabelecido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal foi um verdadeiro juízo político da presidenta da República. Na verdade, naquele momento, em função de uma série de motivos que a gente vai analisar na próxima aula, a presidenta Dilma perde a maioria parlamentar necessária para governar e, como se fora num regime parlamentarista, o Congresso Nacional a substitui pelo vice-presidente da República. Quer dizer, então, tivemos um processo de impeachment sem crime de responsabilidade, aliás, há praticamente a confissão disso por parte do Congresso Nacional, ao apenas afastar a presidenta Dilma, mas não impor a pena acessória de torná-la inelegível? Não tiveram sequer coragem de fazer isso? Porque, a rigor, o Congresso Nacional não identificou qualquer crime praticado pela presidenta Dilma Rousseff. Quem puder assistir as imagens das sessões realizadas no Senado e na Câmara dos Deputados poderá constatar as motivações mais esdrúxulas por parte de deputados e senadores, todas elas não relacionadas aos itens apontados na denúncia. Portanto, tivemos a utilização do aparato jurídico para eliminar o adversário político. O primeiro lawfare dos últimos anos do Brasil foi o impeachment da presidenta Dilma a partir da utilização de um direito financeiro de caráter excepcional. Um direito financeiro que não valeu antes e que não vale agora também para o presidente Michel Temer. foi um direito financeiro todo especial para julgar a presidenta Dilma Rousseff. Portanto, a partir de um impeachment estabelecido sem crime de responsabilidade, o Congresso Nacional dá um golpe, não um golpe como os da década de 70 com baionetas e canhões, mas um golpe a partir da manipulação das formas jurídicas para atingir um objetivo evidentemente não baseado no direito sob uma perspectiva material. O Congresso Nacional dá um golpe parlamentar afastando a presidenta Dilma Rousseff e dando posse ao vice-presidente Michel Temer. O contexto que isso aconteceu nós vamos ver na próxima aula. Obrigado. E aí E aí Obrigado.